Hoje, os ataques à Brasília, aqueles que acompanhamos na sede dos três poderes, completam seis meses e as ações contra os responsáveis pela destruição continuam. A gente vai conversar agora com a Luciana Verdolim. Luciana, como é que está o andamento desses casos do STF em relação também às pessoas que foram presas? Olha, Cine, o Supremo Tribunal Federal até divulgou um balanço hoje. Já foram recebidas 1.295 denúncias pela Procuradoria-Geral da República, iniciando as ações penais. Houve também a realização de 133 audiências de instrução. Os casos estão sendo analisados em bloco no chamado Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, que é quando os ministros apenas apresentam os votos por escrito. Até o momento, foram oito blocos de julgamento que começaram em abril. Para facilitar o julgamento de tantas acusações, o que os ministros do Supremo definiram? Que casos semelhantes serão agrupados no mesmo bloco e cada bloco pode até ter cerca de 250 acusados. Ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, mais de 200 pessoas ainda estariam presas e ainda falta analisar cerca de 100 denúncias feitas pela PGR. Como o caso interessa diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, que se sentiram pessoalmente atacados pelos atos do último dia 8 de janeiro, a avaliação dentro do Supremo é que os julgamentos possam começar já no segundo semestre, possam terminar no segundo semestre. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, teria sinalizado que aqueles casos mais graves em que os réus ainda estão presos deverão ser os primeiros a ser julgados. A expectativa é de que as ações penais, elas também sejam julgadas em bloco. Só que nesse caso, o máximo seriam 30 acusados. Vale ressaltar que as investigações em torno de supostos financiadores e sob a suposta omissão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, naquele 8 de janeiro, ainda não geraram denúncias. Essa semana o Supremo Tribunal Federal, o Evandro, divulgou que foram gastos cerca de 11 milhões de reais para a restauração das obras de arte, dos móveis que foram danificados durante a invasão. Só para a gente ter uma ideia, 106 obras de arte foram restauradas e 56 itens de imobiliário, cadeiras e mesas que já retornaram aos seus locais. Nossa, Luciana, é muito dinheiro, né? Se a gente falar 11 milhões de reais que saíram dos bolsos de todos nós, exatamente para reverter uma situação provocada por vândalos que invadiram esses locais desses dias. Agora, falando ainda sobre o 8 de janeiro, o ministro Moraes manteve a prisão de um militar ligado a essa data, a essa invasão, hein, Luciana? Manteve sim, a decisão foi da última quinta-feira, mas só foi divulgada hoje. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade feito pela defesa do coronel da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Ele está preso há cinco meses aqui em Brasília, supostamente acusado de omissão e conivência de autoridades naquele dia, naquele domingo, né, 8 de janeiro. Na decisão, o ministro afirmou o seguinte, que está evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública por conveniência da instrução criminal. Para Moraes, existe ainda o risco do coronel interferir nas investigações, evitar a coleta de provas, interferir inclusive no depoimento de pessoas lá da Polícia Militar que ainda estariam sendo ouvidas. Consultada, a Procuradoria-Geral da República, que sempre dá a parecer quando a consultada pelo Supremo Tribunal Federal, também apontou para o risco do coronel interferir nessas investigações e deu parecer favorável à manutenção da prisão. A defesa, no entanto, já avisou que vai recorrer e explicou o seguinte, que o coronel, ele estava de folga durante aquele 8 de janeiro. Ele teria pedido folga sete dias antes dos atos para fazer exames e para descansar com a família. Ele foi exonerado e preso no dia 7 de fevereiro, mas naquele 8 de janeiro, o general Naime, ele esteve na esplanada dos ministérios, prendeu alguns manifestantes e até foi atingido por um rojão. Essa, inclusive, é uma argumentação que está sendo feita para a defesa para dizer que ele não era conivente com os atos e pedindo a liberação do general. Três pedidos já foram negados pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Luciana. Bom trabalho para você aí em Brasília.